Entregue algo físico para o seu cliente. O que é entregar algo físico? Isso aqui ó, cartão de visita, um folder, um catálogo. O cliente muitas vezes ele toma decisão emocional, mas ele precisa ter algo tangível para depois apresentar dentro da empresa que ele trabalha. Aquele comprador ele precisa ter algo físico, por isso que ele te pede uma proposta. Me manda proposta antes, vi e-mail. Pois é, algo físico. Esse entregar algo físico, você apenas vai tangibilizar o intangível. Você vai apenas colocar preto no branco aquilo que você já vendeu na cabeça do cliente. Então, use e abuse disso, meu amigo, minha amiga, do seu offline. Não interessa, legal que você está investindo muito em marketing online, mas o cliente é omni-channel, o cliente é omni-canal. Ele toma decisão mídia social, ele toma decisão também canal offline. Legal? Então vai lá e aja, vai lá e venda!